E desde sexta-feira, tá chovendo aqui em Curitiba, região, né, nosso Paraná. Mas será que foi necessário pra aliviar aí a situação das represas? Tá todo mundo querendo saber isso, se perguntando, será que aí já dá uma amenizada, já deu uma amenizada na situação ou não, Emanuel Perico? Tomara, né, Jasson? Como você falou, tá todo mundo na torcida. E nós levamos essa pergunta exatamente para a Sanepar. Lembrando que, na semana passada, a companhia decretou aí adequações mais restritivas, né? Então, o rodízio tá demorando mais, tá envolvendo mais pessoas. Mas aí, desde sexta-feira, tá chovendo. E vem essa curiosidade. Tá, mas será que já não deu um pouquinho, pelo menos, pra retomar o nível do armazenamento de água? Nós fizemos essa pergunta justamente para ele, que representa a Sanepar, o diretor de meio ambiente da Sanepar. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. As chuvas foram boas. O reservatório do Iraí, por exemplo, subiu 20 centímetros com as chuvas no final de semana. Mas ainda o nosso déficit, ou seja, toda chuva que não ocorreu durante todo o ano, ainda não nos permite sequer flexibilizar o rodízio, infelizmente. Se as chuvas começarem a se normalizar a partir de agora, a gente espera que em fevereiro a gente tenha uma situação mais tranquila, os reservatórios lá com 60, 70% de volume, aí teremos um inverno tranquilo. Imagina só, o que é considerado normal? Reservatórios com 60%, sabe quanto que tá agora? 28, 27 por aí. Situação gravíssima ainda, Jasson Goulart. Pois é, 27, 28%, como disse você, né? O que eu tava fazendo, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, é seis meses, quer dizer, pra situação voltar ao normal, quer dizer, nós teríamos aí um outono, né? Um inverno, tranquilo, o ano que vem, quer dizer, esse ano... O ano que vem, exatamente. Não é, Jasson, dos outros, não. É o que aconteceu em Cascavel, você vai ver. Nós recebemos esse flagrante de um telespectador que filmou e mandou pro Balanço Geral. Gente, esse prédio, ele tem cerca de 20 andares. E o cidadão ali, alguém contratou esse homem pra fazer isso, mas tava lavando um prédio de 20 andares. A informação que temos é que sete andares já tinham sido lavados. Agora, imagina se é momento pra lavar prédio, minha gente. No momento de estiagem, deixa o prédio mais sujo, né, Jasson? Porque esse, definitivamente, não é o melhor momento pra isso. É, eu fico me perguntando também, assim, às vezes a gente vê o pessoal lavando carro, né? Pô, passa um paninho, dá aquela água que se aproveitou lá do tanque, né? Que sobrou lá do tanque. Reutiliza. Reutiliza, né? Pra dar uma aliviada. Passa os prédios, mas lavar carro na frente é complicado também. Você sabe, Jasson, que uma coisa que muita gente pergunta é assim, mas tem algum canal de denúncia que a Sanipar faz? Gente, não. Sanipar não tem canal de denúncia. É mesmo na consciência das pessoas. Então não tem como se ligar pra algum lugar. Se isso acontecer, o ideal é você dar um toque mesmo. Falar com o síndico. Escuta, mas o senhor tá autorizando isso? Tá autorizando gastar tanta água pra lavar o prédio? Como que funciona aqui? Eu acho que tem que ser assim, Jasson. Porque senão, muitos desavisados ou pessoas inconsequentes vão continuar fazendo isso. Verdade, Manuel. Obrigado por enquanto.